Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe. E hoje é dia, sabe de quê? Sabe de quê? Hoje é dia de pegadinhas de prova. E pegadinhas de prova hoje, vou ver no tema, já coloquei aqui para você, da reclamação trabalhista, o que pode ser pegadinha em prova, Renzete, envolvendo o tema de reclamação trabalhista, que é a nossa petição inicial. Antes, vem só entender comigo, o que é a reclamação trabalhista? A reclamação trabalhista é o ato praticado pelo reclamante para o rompimento da inércia da jurisdição. Lembra, a jurisdição é inerte e, uma vez provocada, ela vai se desenvolver por impulso oficial. E a petição inicial, que a nossa é própria, leva o nome de reclamação trabalhista, é o ato processual que rompe essa barreira, que rompe essa inércia do poder judiciário, na qual se pleiteia a tutela jurisdicional do seu direito, com a entrega do bem da vida, trazendo os motivos, os fatos jurídicos, que embasam a pretensão, indicando em face de quem a atuação estatal é pretendida. Então, vigora o princípio do dispositivo inquisitivo ou da inércia. A jurisdição, ela é inerte, ela está parada, mas, uma vez provocada, ela se desenvolve por impulso oficial, até porque você não pode esquecer que vigora no processo de trabalho o princípio do inquisitivo ou do inquisitório. Bom, nossa petição inicial leva o nome de reclamação trabalhista, nomenclatura própria. Na nossa inicial, o autor é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamado, nosso processo é próprio. A reclamação trabalhista pode ser ajuizada por quem? Pessoalmente pelas partes, se valendo do princípio do ius postulante, capitulado no artigo 791 da CLT, ou por seus representantes e, ainda, pelos sindicatos. Agora, cuidado, essa sim pode ser a pegadinha de prova. O artigo 840 da CLT, ele diz, é o princípio da informalidade pura, que a reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita. Pronto, reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita. Só que nós temos exceções e aí você tem que tomar muita atenção com isso. Quando que a reclamação trabalhista só pode ser formal, só pode ser escrita? Quando você estiver diante de um dissídio coletivo, o inquérito para apuração de falta grave e, na hipótese, homologação de acordo extrajudicial. Dissídio coletivo, inquérito para apuração de falta grave e na homologação de acordo extrajudicial. Nessas três hipóteses, que tem natureza, sim, de petição inicial de reclamação trabalhista, ela terá que ser necessariamente formal, necessariamente escrita. Então, se a prova questionar reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita, é a regra, quase que máxima, mas as três exceções vocês precisam conhecer, porque pode ser pegadinha no contexto de uma questão de prova. prova. Ok, doutores? Juntos, se você gostou dessa dica, dessa futura pegadinha em prova, dá um like, por favor, compartilha, se inscreve no canal, marque seus amigos e escreve nos comentários aqui, conta para mim qual o tema, o que você quer, porque esse espaço é democrático, ele não é meu, ele é nosso. Deixo como dica para vocês, o nosso livro aí, atualizadíssimo, direito e processo de trabalho, dois em um, teoria com muitas questões. O grande diferencial, vou até colocar para vocês, o meu está aqui do lado, desse livro é esse, você é o final de... A gente tem muitos quadros, acho que dá para vocês perceberem, tem uns quadros aqui que organizam os temas, vocês adoram esses quadrinhos, então a gente colocou isso para chamar muita atenção, tanto eu como o professor Renato, a gente sentou e fez isso, a gente colocou o Se Liga para chamar sua atenção em situações muito importantes. Então, o livro está muito legal, cheio de quadros, olha aqui, eu sei que isso faz uma diferença absurda. E olha aqui, aqui no final de cada capítulo, você tem muitas questões, muitas questões, não é uma, duas, não, é muitas questões, muitas. E aí no final de cada capítulo, no final do capítulo, não, no final do livro, você tem lá o gabarito dessas questões. Está aqui, atualizadíssimo, é o que você precisa tanto na primeira quanto na segunda fase do exame de ordem, tá bom? Deixo também, até como nosso combo aí, para você ter um super desconto, nosso CLT completar, se atualizar, seguindo todo o edital do exame de ordem. Está aí. Se você gostou, te espero, para o próximo vídeo, para a próxima dica, vamos caminhar juntos até a sua aprovação, que isso vai acontecer, e eu estou com você nessa. Bons estudos, sempre avante, nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau.